A Dona Joana ajudou a asfaltar a rua que ela mora. O André construiu esta policlínica e garantiu mais saúde para a população. O Dr. Renato colocou novos ônibus nas ruas e ajudou a reavivar praças para as crianças. Quando você paga seu IPTU, ajuda a construir uma Cuiabá melhor. Pagando até o dia 10 de abril, ganhe 10% de desconto. IPTU 2013. Construindo um novo futuro com você. Prefeitura de Cuiabá.